Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma entrevista aqui pela TV Bom Dia. O nosso assunto de hoje é sobre as MIS aqui na região Outro Uruguai. A gente está recebendo hoje aqui para a nossa entrevista a MIS de Centenário, Agatha Joana Lengovski da Silva. Seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Prazer estar conversando com você. Um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Então, pra quem está em casa poder entender um pouquinho qual o motivo da nossa conversa, você vai estar representando o Centenário também, que é a nossa região, o concurso MIS Rio Grande do Sul Mesomérica Internacional, que vai acontecer lá em Canoas. Eu gostaria que você contasse um pouco aí como surgiu o convite. Isso mesmo. O convite, na verdade, ele surgiu há mais ou menos um mês. Ele foi bem repentino, eu não esperava. Ele surgiu através da Landry Mary Gomes. Sou muito agradecida a ela, porque eu nunca tinha imaginado entrar nesse mundo, assim, de MIS. Eu tiro fotos para algumas lojas. Eu gosto muito disso, não posso negar. Mas o mundo das MIS é um mundo um pouco diferente. Quando o convite surgiu e eu fui pesquisar um pouco o regulamento e como funcionava, eu não hesitei e logo aceitei participar, porque é uma oportunidade que não vai aparecer outra vez. E, nossa, é uma alegria poder participar. Bacana. Esse concurso, a gente conversava antes de começar a entrevista, né? Ele vai acontecer no dia 1º de novembro e vai ter três etapas. Como que funciona cada uma dessas etapas? Agora, no dia 1º de novembro, vai acontecer a etapa estadual. A menina que for a vencedora dessa etapa, ela vai participar da etapa que vai selecionar a representante brasileira do Mesoamérica, que vai representar o país na etapa internacional. A diferença desse concurso para os demais concursos de MIS é que o concurso Mesoamérica, ele abrange os países das Américas. Ele é um concurso como qualquer outro, um concurso muito importante também. Só que a diferença de um MIS Universo ou de algum outro é que ele abrange apenas os países das Américas. Tá certo. Bem, para quem é MIS ou até não conhece um pouco sobre essa área, né? Eu gostaria que você falasse o que uma MIS precisa estar atenta, quais são os tipos de preparação que ela tem que ter antes do concurso. Eu acho que uma MIS, na verdade eu acredito que uma MIS, ela precisa estar atenta a um pouco de tudo. Saber de todos os assuntos, ser muito antenada ao que está acontecendo. Você precisa saber o básico do que está acontecendo à sua volta. Numa conversa, você precisa saber conduzir a conversa, você precisa saber dar andamento ao assunto. E principalmente uma MIS a nível estadual, ela precisa conhecer o Estado. Saber falar do seu Estado, saber das suas tradições. Então, uma MIS, ela precisa se preparar muito bem para estar lá. A preparação, ela não é tão fácil quanto parece. Ser MIS não é só ter um rostinho bonito, ser magra, alta. Ela requer um pouco mais do que apenas isso. Exige talento, exige inteligência, exige humildade, exige muito além do que as pessoas podem imaginar. E exige um bom psicológico. Eu sempre digo que às vezes é muito difícil você chegar num concurso sem um bom preparo. Você tem que ir sabendo que apenas uma vai ganhar. Mas que todas as que estão lá, elas já são, de certa forma, vencedoras. Não é fácil você chegar num concurso a nível estadual. Não é fácil você não ganhar um concurso a nível estadual. O peso psicológico disso é muito grande. Bem, a gente sabe também que para esse tipo de concurso, há de se ter também recursos financeiros. A gente conversava, você tem alguns patrocinadores, e esta importância das pessoas colaborarem. Por isso, o sábado vai ter um pedágio solidário. Eu gostaria que você explicasse, fizesse convite, então, para quem está nos acompanhando, que participe desta iniciativa. Isso mesmo. Quero convidar a todos que puderem participar. No sábado, dia 17, o dia todo, na Avenida Antônio Menegate, próxima à Loja Gênio e Modas, vai acontecer o pedágio solidário. Quem puder passar por lá, deixar sua colaboração, será muito bem-vindo a qualquer ajuda, de qualquer quantia, de qualquer coisa, sabe? É tão bem-vindo, porque só a gente sabe o quanto é importante a ajuda das pessoas nesse momento. Eu não imaginava que dava tanto gasto um concurso nesse nível, mas a gente vê o quanto tem pessoas boas e o quanto tem pessoas que querem nos ajudar. Muito bacana. Olha, a nossa entrevista está ficando por aqui. Agatha, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui na TV Bom Dia, e faço votos para que você vença o concurso. E mesmo não vencendo, eu já quero lhe parabenizar, porque, como você mesma disse, já é uma importância muito grande para a sua carreira. Parabéns e obrigado por esta entrevista. Muito obrigada. e, se eu puder, eu gostaria de agradecer agora. Eu queria muito agradecer a todo o apoio que eu venho recebendo, a toda a comunidade centenariense por estar sempre ao meu lado, aos meus apoiadores e aos meus patrocinadores, a loja Lara Dresk, sempre, sempre, desde o primeiro momento, esteve comigo, a loja Lourense, a loja Jurema Barpe e ao estúdio Katriele Zaworsky, que vão estar comigo no dia do desfile. Eu quero agradecer imensamente à sociedade esportiva e recreativa Teodoro da Fonseca, a qual eu represento e sou muito grata por isso. Eu não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês, e só eu sei o quanto é importante ter vocês do meu lado nesse momento. Muito obrigada, de coração, e se por acaso eu vir a ganhar, o título nunca será só meu, o título será de todos nós. Muito bem, bacana, muito obrigado, então, novamente. Eu que agradeço. A você de casa, também agradeço a sua participação aqui conosco, e eu lembro que estas e outras entrevistas podem ser acessadas nas plataformas digitais do Grupo Bom Dia de Comunicação. A gente esteve conversando nessa entrevista, então, com a Agatha Joana Lengovski da Silva, ela que é Miss de Centenário.